Olha a escrita do texto, Jesus chega e vendo este deitado, só não pega quem não quiser, entende isso aqui? E sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. Então, o que o texto está afirmando? Jesus vendo e sabendo. Diaconisa Glaucia, Jesus sabia ou não sabia o que ele estava passando? Sabia. Jesus sabia, não somente sabia, mas também sabia que há muito tempo, ou seja, aos 38 anos já fazia em que ele estava ali. Jesus sabia. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga assim para ele, Jesus está sabendo, viu? Aleluia. Dá uma olhadinha e diga, Jesus está sabendo. Embora, irmãos, a gente diga assim, a gente pensa assim, se ele está sabendo, porquê que ele não fez nada ainda? Se ele está sabendo, porquê que a história não mudou ainda? É porque ele está esperando o momento certo para agir. Sabendo é uma coisa. Entrando em ação é outra. Ou seja, tem gente aqui que Jesus está olhando para você de longe. está olhando assim e está dizendo, para si mesmo, por enquanto, estou sabendo, viu? Eu estou sabendo. O quê? O que você está passando, ele sabe. E quando ele vê a gente orando, dizendo, Adeus, até quando, Senhor? Eu acho que o Senhor não está me ouvindo, Senhor. Não está vendo o que eu estou passando, porque essa prova não acaba muito. Até quando, Senhor? Parece que tu não está me vendo. E ele está olhando e está dizendo, eu estou sabendo, viu? Estou sabendo. Vindo e sabendo que estava naquele estado fazia muito tempo. Tem coisas que você está passando e ninguém sabe. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, que ele está sabendo. Tem provas que você passa, que você atravessa, que você não conta para ninguém. Você se guarda, se fecha, porque você não consegue dialogar. Você não consegue desabafar. Mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite, Eu estou te vendo e eu estou sabendo do que você está passando. E o que é que ele fez? Jesus foi logo objetivo. Porque com Jesus não tem negócio de rodeio, não. Quando ele quer fazer, ele faz. Está entendendo? Você não vai ver Jesus curar alguém e dizer, Não, eu era coxa e Jesus só curou uma perna. Ele vai curar outra depois. Não, quando ele faz o milagre, ele faz por... Completo. Aí Jesus se aproxima. Vendo, vendo e sabendo que estava naquele estado há muito tempo. Jesus já chega e pergunta assim, Queres? Fica assado. Uma pergunta tão simples. Porque quando Jesus faz os seus milagres, as suas proezas, Ele nunca foi com questões de se exaltar, de se engrandecer. Mas é tudo com muita simplicidade. Diga assim para quem está perto de você. Deus quer te usar com simplicidade. Diga com simplicidade. Está entendendo? Quero edificação. Aí olha a resposta do enfermo. Diga com simplicidade. Não tem um homem algum que quando a água é agitada, Me coloque no tanto. Mas antes que eu vá, Vê outro e passa na minha frente. Vai antes de mim. Mas a pergunta de Jesus era objetiva. Jesus não queria saber se, Se ele não tinha homem, Que o ajudasse, Quando a água fosse agitada. Jesus não queria saber se alguém passava na frente. E eu quero aprofundar isso aqui, Dizendo para você, Tem muitas coisas, Que Jesus não está interessado em saber. O que ele está interessado em fazer, É resolver o meu e o teu problema. Tem coisas que a gente podemos evitar, irmãos. A gente pode ser mais direto ao Senhor. Porque quando Jesus fez milagres, Ele sempre chegava de uma forma diferente. O que queres que eu te faça? Senhor, Que eu veja. Não é assim? Queres ficação? Mas Senhor, Eu não tenho homem algum, Que quando a água é agitada, Me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, Desce outro antes de mim. Aí Jesus responde. Disse-lhe Jesus, Levanta-te, Toma a tua cama, E anda. E a Bíblia diz que, Logo aquele homem, Ficou são, Tomou a sua cama, E partiu. E aquele dia era, Sábado. Se você for ler, A profundidade da história, Quando aquele homem, Recebe o milagre, Ele não foi para casa, Mas ele foi para, Para a festa. Ele poderia muito bem, Ter ido para casa, Recebeu a bênção, Pegou a cama, Botou nas costas, E ele poderia muito bem, Dizia agora, Eu vou para, Porque tem gente que é assim, Jesus vai até ele, E diz, Queres ficação? E ele disse, Recebe a tua bênção, Recebe o teu milagre, E ele pega a bênção, E o milagre, E ele vai, Embora para casa, E nunca mais volta, Já viu que tem gente, Que só quer, Ir até Jesus, Ou que Jesus vem até ele, Para receber a bênção, Quando o Senhor, Abençoa ele, Abençoa ela, Não quer mais, Saber das coisas de Deus, Tem gente irmão, Que era capinga, Vida miserável, Uma vida, De profunda tristeza, Uma vida capinga, De forma neutra, Vivendo capisbaixo, Não tinha nada, Em um mundo de sofrimento, Deus foi lá, Mudou a história, Deu tudo, Prosperou, Abriu as portas, Abriu as portas do céu, Aí quando isso aconteceu, Não quer mais saber, Das coisas de Deus, Eu sempre digo assim, Senhor, Se for para tu me dar, Alguma coisa, Sabendo que depois, Que o Senhor me dá, Eu vire as costas, Para ti não me dê, Deixa eu viver, Com pouco mesmo, Porque o pouco, Com Deus é muito, Mas o muito sem Ele, É nada, O mais importante, Que o homem, E uma mulher de Deus, Pode ter na sua vida, É a presença, De Deus, É a presença, Do Espírito Santo, Quando Davi pecou, Ele disse assim, Senhor, Não retires de mim, A tua presença, O teu Espírito, Ele poderia ter se preocupado, Com os bens, Com tudo que ele tinha, Com os status, Com os reconhecimentos, Com a fama, Mas ele disse, Não retires de mim, O teu Espírito, E nem me lances fora, Da tua, Presença, Ele queria estar na, Presença, Amém, Amém. Amém.